A cena é mais que comum na região. Equipes da Energiza retirando os fios colocados pelos moradores para que os barracos possam ter energia elétrica. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e Guarda Municipal. A gente já tentou de tudo quanto é forma, a gente já foi na prefeitura, a gente já se humilhou, já fez baixaria, a gente já fez manifestação, a gente já foi em câmera, assembleia legislativa, já falou no fórum com a doutora Jaceguara, a gente já fez tudo o que podia fazer. A chamada favela Cidade de Deus está montada neste local há dois anos e quatro meses. Os moradores já perderam as contas de quantas vezes a luz foi cortada. O pessoal se encontra indignado com essa situação, nós tomamos igual bolinha de pingue-pongue. Joga para a prefeitura, a prefeitura vai lá, joga nós para a Energiza, nós tomamos igual criança na mão deles, igual robôzinho. E o que os moradores destacam é que não querem continuar furtando energia. Eles querem apagar. Implorando nada para ninguém, de graça não, a gente quer uma coisa digna para a gente poder pagar e ter paciência, porque aqui a gente não tem mais paciência para nada, porque quando não é a luz, é eles falando que vai vir derrubar o barraco da gente. Para quem vive aqui, a situação de corte da eletricidade já deveria ter sido resolvida por um acordo anterior. A Energiza diz que a gente rouba, mas a primeira vez que a Denise veio, ela pediu para a gente assim, optem por um bico de luz, lâmpada fria e só uma geladeira e um ventilador. Foi assim, vir na metade das casas é isso que tem. Aí falam que a gente está roubando demais energia. E enquanto nada se resolve, quem mais sofre são as crianças, como a neta desta mulher de três anos. Hidrocefalia e hidrocefalose frontal. Aí ela tem que ficar com o ventilador 24 horas em cima dela. A gente, tem um monte de gente aqui que é diabético, precisa da geladeira para pôr o insulina dentro. O representante da comunidade não esconde a indignação e cobra uma posição da prefeitura. Nós nos pedimos ao Ministério Público, aos governantes, que os governantes olhem por nós aqui. Nós estamos numa situação precária, numa situação mal. Tempo de voto, encha de vereador e deputado aqui dentro. Mas temos que, nós estamos precisando, nós estamos nessa situação. Queremos casa! Queremos casa! Queremos casa!